O príncipe do sóia diz Eu sou o santo miserável, vou te aniquilar Mais forte do universo, ninguém vai me superar Eu vim para a terra trazer destruição Porque eu tenho uma dote no coração Exército de frisar, desfile meu planeta Quando eu te pegar, vou arrancar Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo Eu sou o Júnior E eu sou a Luana E esse é o nosso canal Jony Riet Galera, o vídeo de hoje será 2 em 1 Rap do Bios, Deus da Destruição Dos 7 Minutos e do Taos É isso aí, então sem muita enrolação Já vamos primeiro para o dos 7 Minutos Vê como é que está isso aqui Muita gente pediu, mano A gente demorou, mas estamos trazendo agora Deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho Gostei desse beat, Sidney Scassio Poxa, Pedro e Lucas Na letra e Pedro na voz Ah, tá O poder de um Deus Nem um mortal Chega perto Não me faça acabar Com o seu universo Despertei Com ódio, com fome Eu voltei Temo o meu nome Será que existe alguém no universo Pra não enfrentar? Chegou a hora de acabar com o outro planeta Depois de 39 anos Eu sou no profundo Ô, bichinho Sonhei com um novo mundo Deus a destruição E um saia de um tarão juntos É Sidney Scassio, pai Vai ser o fim de tudo Então o Wismi fale logo sobre essa terra Yeah, yeah Quem sou o guerreiro ser? Destruição é o equilíbrio dessa nova era Hoje seu planeta vai me conhecer Quem é esse ser com tal energia E acabou com a vida do Freezer Se eu for lutar É sem piedade Não vou aceitar Outra divindade Vai conhecer o Deus do sétimo universo Eu sempre consigo Aquilo que eu quero Pobris insetos Não sabem o que eu fiz Eu que mandei Freezer Dizimar o saia de mim Vou destruir Quem não me deu devido Desespero Antes de chegar Eu já sinto o seu Desespero Posso destruir esse universo Inteiro Eu derrotei São Gugu Com apenas um dedo Eu vou resolver Com minhas próprias mãos A destruição É a solução Vai simplou, mano Até o rei do saia de mim Se é joelho no chão Que humilhação Vocês não eram uma raça Com poder além da emissão Humilhou o saia de mim Pra cada segundo que eu perdi Hoje vocês pagarão Só depois que eu acabar com tudo Cada planeta Estrela e constelação Finalmente eles entenderão Quem é Bills Deus da destruição Milhões de anos Eu nunca vi Alguém que se compara A mim Pois não existe Sinta o meu filho Só depois que eu acabar com tudo Cada planeta Estrela e constelação Finalmente eles entenderão Quem é Bills Deus da destruição Isso é louco Brabo Referência Que referência Hã? Que referência Droga Nem lembro mais Se descanso nos beats Nerd hits O seu Deus chegou Pra te destruir Do cosmo eu sou A conversa acaba aqui Nem com Kamehameha Você consegue me deter Goku isso me faz repensar Será que realmente eu sonhei com você Seu planeta vai ser destruído E seus amigos Mulher e filhos E tudo aquilo que você ama Eita Morrerá contigo Goku nem me feriu Crueldade Aguentou um soco Que seria uma batalha Mas seu Deus é uma piada Isso me deixa com raiva Qual é o problema de vocês? Sou piedoso e é assim que me retribuem E não vai restar ninguém Com esse mundo acabarei Se existe alguém que possa me enfrentar Então me diga quem? O poder de um Deus Nenhum mortal Chega perto Não me faça acabar Com o seu Universo Despertei Aconte com fome Eu voltei Termo o meu nome Será que existe alguém no Universo Pra me enfrentar? Bravo hein Chegou a hora de acabar com o teu planeta Milhões de anos Eu nunca vi Essa parte ficou boa hein É, fica na cabeça Não existe Sinta o meu que Só depois que eu acabar com o teu Cada planeta Estrela e constelação Finalmente eles entenderão Quem é Bios? Meu Deus da destruição Eu ia falar Eu sou o Bios Pedro mandou muito mano Acabou com o Bios Pá No Goku E esse foi o rap do Bios Dos sete minutos Que ficou muito bom Na voz do Pedro Ele cantou de um jeito diferente Porque a gente já ouviu o Pedro cantando Mais calmo Com aquela voz suave Mas dessa vez ele veio bravo Atualmente Fazendo uma voz bem agressiva mesmo Pra cantar o rap do Bios Ficou muito bom Agora sem muita enrolação Já vamos pro Taos 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 Mano 20 milhões de views Cara Meu Deus Como que eu não ouvi Ixi Já começa insano assim É Ixi Diferentão Opa Já custou o beat Beat bom Beat bom Vai Depois de 39 anos Eu desperto do meu sono E tô de volta com meus planos Sou Bios O destruidor Ouviu Meu nome causa terror Acabo com planetas Não sobra pedaços Agora estou atrás De um adversário Mas no meu poder Ninguém chega perto Deus A destruição Do sétimo universo Eu faço o universo Estreve ser Até Shenlong Teime o meu poder Eita Shenlong Acabo com tudo Sem dúvida Pra ver Sim Quase que na terra Eu dou um fim Por causa de um prato De pudim Não há guerreiro Deus da destruição Nem mesmo se for um deus Super Saiyajin Eu sou o destruidor Meu nome causa terror Todo seu esforço é então Contra Bios Deus da destruição Eu sou o destruidor Meu nome causa terror O que é bom? Forço é então Contra Bios Deus da destruição Eu sou um deus Que não sabe brincar Por isso não brinque Com meu paladar Eu sou um deus De grande coração Mas pra quem me enfurece Eu trago punição Eu sou aquele Que venceu O Super Saiyajin 3 Com apenas um golpe Fazendo cair de vez Eu sou aquele Que mesmo dormindo Estará lutando E também destruindo Caraca Eu sou o deus Brabo Eu sou o deus Que manda o inimigo Para o chão Que não deu chance Nem para Goku E muito menos Para Majin Bu Sim Isso foi fácil assim E por muito pouco Na terra eu dou fim Não há guerreiro Pário contra mim Nem mesmo se for um deus Super Saiyajin Eu sou o destruidor Meu nome causa terror Todo o seu esforço Então Cuida deus Deus a destruição Eu sou o destruidor Meu nome causa terror Todo o seu esforço Então Cuida deus Deus a destruição Esse beat tá da hora Mata por cima Com eletrônica Com rap Tamo junto Vamos lá Eles nem falavam isso É Eu ia Acabou Se você curtiu Se inscreve no canal Toda terça Se você curtiu Se inscreve no canal Toda terça Vídeo novo A parada é semanal Dá um like E compartilha Pra poder continuar Vocês são minha força Tamo junto Vamos lá Ai que bonitinho Então tem certinho Meu um dos sons Que eu mais curti Do Playtaus Do Playtaus É player Playertaus Não pera Playtaus Meu Foi uma das moças Que eu mais curti Do Taus É Caramba Eu gosto mais das atual Até porque as antigas De anime Eu não ouvi Eu ouvi quase todas De game Porque eu conheci o Taus Na época que ele fazia Happy Gamers Eu ouvia todas Por isso até que eu conheço A finalização dele Que ele faz Vocês são minha força Tamo junto Vamos lá E player Taus Motherfuckers Inclusive os autoral dele Também já ouvi todos Autoral E todos Happy Gamers Eu só não ouvi de animes Porque na época Eu nem comecei a assistir Naruto Então por isso que eu não tinha visto Nenhum rap de Naruto Que eu também não queria pegar spoiler Dragon Ball também Não tinha escutado Acho que só alguns E o do Bills não tinha escutado Porque senão não teria trazido react Porque o react aqui é sincero Então mano Eu vou ver os que eu não Os que eu não escutei Do Taus Pra trazer aqui react no canal Os que eu não escutei Entendeu? Sim Então recomenda aí Recomenda aí uns rap Que eu vou analisar Tanto do Taus Conta o dos 7 minutos Porque tem muita música Que a gente não ouviu Exato Dos 7 minutos A gente já ouviu Muitas dos Vingadores E muitas do Dragon Ball Então infelizmente A gente vai trazer alguns São poucos Que a gente não ouviu Mas a de Naruto A gente não ouviu quase nenhum Até porque Eu terminei Naruto recentemente E eu não tinha escutado Nem o rap Antes de assistir Naruto Pra não pegar spoiler Beleza? Play Taus Motherfuckers Então esse foi o vídeo de hoje Se você curtiu Deixe o seu like Meta o dedo no like Meta o dedo nesse like Mete o estouro no like Senão tu vai pra guilhotina E se inscreva nesse canal E meta o dedo no sininho Yeah Até ele fazer blim blim Fazer o que? Blim blim Que idiota E é isso galera Nos vemos Ah nos sigam no Instagram Tá aqui embaixo Se quiser Se não quiser Não precisa não É Não vou forçar ninguém não Ué Ai nos vemos no próximo vídeo Tchau Príncipe do Soya Diz Incento miserável Vou te aniquilar Mais forte do universo Ninguém vai me superar Eu vim para a terra Atrás da destruição Porque eu tenho maldade no coração Exército de frizzar Desculpa o meu planeta Quando eu te pegar Vou arrancar sua cabeça Pura maldade Pode acreditar Isso é verdade Ninguém vai escapar Um guerreiro cruel Matando sangue frio Eu sou o lugar de causa Cala